Olá gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel e hoje vamos fazer juntas este vestido para munheca. Hoje nós vamos fazer este vestido, ok? Assim que busca os cilos, os teus colores preferidos, pega os teus cilos das cores preferidas, dois botõezinhos, dois botones, algumas perlitas, pega o cafezinho, o chimarrão, busca um tecido, um cafecito, tira da banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos usar clé 5, a tex 1,96,7, 1,96,7, látex e agulha 1,5. E nós vamos começar fazendo 35 correntinhas, tá? 35 cadenitas. 35 correntinhas. Agora vamos virar no quarto ponto, na quarta correntinha, contando 1, 2, 3, 4. E vamos fazer só pontos altos, tá? Solo varetas normales, de uma a uma. Essa carreira, nós temos aumento, ok? Essa carreira a gente não vai ter aumento, tá? Só fazer de uma em uma. Até o final da corrente. E aqui nós temos 33 pontos, 33 varetas. De 35 cadenitas, 33 varetas. Vamos subir uma, duas, três. A gente pode apertar bem o ponto. Podemos apertar a lovinha na cadenita, ele ponto. Esse sempre vai junto, ó. E nós vamos fazer uns aumentos nessa carreira, tá? Vamos aumentar um pouquinho. Então, aqui, eu vou colocar dois pontos juntos. Tá? Ó, dois juntos. Eu vou fazer outro aumento aqui. Logo em seguida, outro aumentito. Vou poner aqui também, duas varetas juntas. Então, aqui, colocamos dois juntos. Eu deixei um só. E dois juntos. Duas juntos. Agora, vamos fazer de um em um. De uno a uno. Toda a carreira. De um em um, toda essa carreira. E no final, a gente faz mais dois aumentos. Pra ficar parelho, né? Pra ficar direitinho. Ok? Aqui, deu um no a uno. E aqui, e aqui. Um aumento igual aqui, e aqui, ok? Aqui nessa parte, dois aumentos também. Pra ficar quatro pontos mais nessa carreira. Tá? E agora, vamos seguir de um em um. De uno a uno. Até aqui. Depois, fazer os dois. Ok? E aqui, eu fiz todo de um em um. De uno a uno. E aqui, fiz um aumento. E aqui, outro. Tá? Dois juntos. Dois juntos. Vamos subir. Uma, duas, três. Virar. Colocar sempre junto. Esse já forma o primeiro ponto. Essas correntinhas. E lembrando que, esse ponto aqui, ele não é aumento. Tá? É só pro trabalho ficar retinho, ó. Ok? No começo. No final, a gente coloca um só. Tá? Então, aqui, sempre no começo, coloca dois juntos. Que é pra ficar retinho. Ok? E nós vamos fazer outro aumento. Um aumento. Aqui. Dois juntos. E vamos passar um pouquinho também. E vamos fazer outro aumento aqui, tá? Não tem muito, é... O tantinho certo. Pode fazer mais aqui, se tu quiser. Ok? Ó. Um aumento. Outro, dois juntos, né? E agora, nós vamos fazer de um em um. E aqui, dois aumentos aqui, igual aqui. Ok? E aqui, de um em um no meio. Tá? De um na uno. E eu fiz dois aumentos aqui, e aqui, e aqui, e aqui, ok? E no meio, de um em um. De um na uno. Vamos fechar, encerrar com ponto delissante, com ponto baixíssimo. Vamos subir três, e vamos trabalhar só esses quarenta e um pontos. Tá bom? Quarenta e uma varetas, tenemos aqui. E vamos trabalhar só eles, sem aumento. Sem nada de aumento, algumas vueltas, ok? Algumas carreiras, algumas vueltas, um poquito. Solo de um a um, tá? Só de um em um, a gente trabalha algumas voltas, e... Sempre fechando com ponto baixíssimo, tá? Aqui, sempre cerrando com ponto delissante, subindo três. E fazendo algumas vueltas, de um no a um, sem aumento, ok? Ó, terminando a primeira volta, depois que fechamos, na primeira volta, cerrando. E se nada, de aumento, ok? Cheguei aqui, ó, na segunda carreira. Vamos pular um pontinho pra cá, ó, com ponto baixíssimo. Passar pra cá, com ponto deslizante. Que é porque o ponto, o final aqui, ó, ele geralmente caminha, né? Ele vem vindo, e o final parece que camina, ok? Assim que, hacemos isso aqui, a cada duas vueltas, quando haces um trabalho, puedes passar um ponto deslizante para adelante, para que não se termine o trabalho aqui. Ok? Vamos seguir assim, então. De um no a um. E aqui seguimos, cerrando. E mire como está quedando assim, ok? Subimos três. E seguimos adelante, de um no a um. Essa, esse não é esse aumento, ok? Esse ponto, sempre junto, não é aumento, tá? Pode fazer a conta que dá 41 pontos. 41 na varetas, sempre, ok? E chegamos aqui, ó, essa é a oitava carreira, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? Desde a terceira, quando fechamos, já tinha 41 pontos. 41 na varetas, 41 na... 41 pontos, 41 pontos, 41 pontos. Aqui, eu vou colocar mais um, tá? Um no mais. A oitava carreira, 42 pontos, ok? 42, 42, varetas nessa octava boita, ok? 42. Vamos subir cinco pontos, cinco cadenitas, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ó, e aqui, esse aqui, a gente pode colocar do ladinho, tá? Ó. Porque, como eu digo, esse ponto, ele vem daqui, do final, tá? Então, vamos colocar aqui. Fazer um ponto, uma vareta. Uma cadenita. Salta uno. E vamos fazer toda essa volta assim. Uma correntinha. Pula um ponto. Pula um espacinho. E põe no do lado. Opa. Tem coisa que eu tenho que pedir pro meu editor arrumar aqui, tá? Meu editor-chefe. Que é o meu filho, ok? Ó, um. Pula um, salta uno. Meu editor abençoado. Tá lindo. Da mamãe. Um, um, ok? E vamos fazer toda essa volta assim, tá? Sempre deixando um no meio, tá? Salta um no... E seguindo toda a volta. Chegamos aqui. Finalzinho. E só fechar, ok? Cerrando. Cerrando. O ponto delizante. Ficamos no total de 21 espacinho, tá? Ó, quadradinho, ok? Quadradinho, ó. 21, ó. Dessos, ok? Agora, nós vamos subir um pouquinho mais, ó. Eu vou colocar aqui com ponto baixíssimo no próximo. Vamos subir um, dois, três, quatro, cinco, ok? E nós vamos dar duas laçadas. E fazer pontos altos duplos, tá? Varetas dobles. Pero sempre com uma separação, ok? E vamos fazer cinco em cada espacinho, tá? Ó, com uma correntinha de separação na cadenita de separação entre uma pareta e outra. Cinco em cada espacinho, ok? Aqui fizemos cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, a gente faz cinco igual. Sempre com uma correntinha de separação, tá? Uma cadenita de separação. E vamos trabalhar assim toda essa volta, ok? Com cinco varetas em cada espacinho. Cinco varetas dobles, tá? Ok? Cinco. Cinco em cada uno, toda la vuelta. E aqui nós fizemos cinco varetas dobles em cada espacito. Cinco, ok? Em cada uno. Fazer uma correntinha. Fechar com ponto baixíssimo. Quando é ponto ou deslizante, sempre. Vamos subir aqui, ó. Subir uma. Duas, três, quatro, cinco. E vamos fazer a mesma coisa. Mas nós vamos fazer agora em cada espacinho, ó. Em cada espaço, vamos fazer um ponto. E não vai ter aumento. A não ser que tu queira, tá? Ok? Sempre com uma correntinha de espaço. Sempre com uma cadenita despacito. E em cada uno, uma vareta. Se quieres, pode-se aumentar. Para que dê bem... Bem antes, ou que seja, ok? Para que fique bem rodado, tá? Mas, aqui já vai ficar o suficiente. Ok? Ó. Uma correntinha. E um ponto, tá? Um ponto alto duplo. Uma cadenita. Uma vareta doble. Em cada espacito. E nós vamos trabalhar assim. Só assim. O tanto que a gente quiser, tá? Várias voltas. E... E vai ser só isso por enquanto. Tá bom, gente linda? Não tem aumento, não tem mudança. Então, vamos só fazer algumas carreiras, ok? Trabalhando. E aqui eu fiz dez carreiras, tá? Dez voltas, ok? Com pontos altos dublos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Depois eu fiz com pontos baixos no final. Tô terminando. Tá? Com três pontos baixos em cada um. Tres pontos baixos em cada espacito. Bem fácil. Ok? Cerrando com ponto deslizante, com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer só ponto baixíssimo. Solo ponto deslizante em cada uno. De uno a uno, tá? De um em um. Fazer toda a volta com ponto baixíssimo. Ok? Só assim, ó. Sem nada mais, ok? Fazer toda a volta. Fiz toda a volta com ponto baixíssimo. Agora, vou pegar aqui por trás. Ó, cheguei aqui no final, né? Ou aonde eu comecei. Ok? Pegar o ponto. Puxar. Dar duas correntinhas. E vamos cortar. Ok? E ficou assim toda a volta. Tá? Pegar uma agulha mais fininha, um gantinho mais delgadito. E vamos colocar pra trás. Todas as vezes que cortar, vamos fazer isso, tá? Sempre colocar pra trás o fio. Pra não ficar aparecendo. Ok? Então, não precisa mostrar sempre, tá? Ou seja, todas as vezes que a gente cortar, não precisa mostrar, tá? Porque tu vai fazer isso aqui sempre que tu cortar o fiozinho. Ou seja, que tu terminar o trabalho, né? Tu corta e faz isso aqui, tá bom? Aí, cortar o excesso. E aqui tá o final, tá bom? Tá ficando assim, ok? Nós vamos continuar aqui. Vamos vir aqui nessa parte de trás, né? Na abertura. Ficar bem no pontinho. Vamos subir um. Dois. Três. E vamos colocar outro junto. Tá? Dois juntos. E vamos fazer uma correntinha e passar um. Tá? Igual nós fizemos aqui, ok? Uma correntinha. Passa um ponto. E faz no outro. Ok? Uma cadenita. Passa um pontinho. Passa um ponto. Um espacito. E as lavareta é no outro, ok? E vamos fazer toda essa carreira assim. Terminei aqui com dois. Igual eu comecei. Com dois. E deu quinze espacitos, ok? Quinze espaços. Aqui, ó. Um, dois, três, quinze. Ok? Mas se o teu deu quatorze, deu dezesseis, não tem problema. Tá bom? Vamos subir um, dois, três. Bem apertadinho. Bem apertadita. Nas cadenitas. Vamos colocar dois juntos aqui. E vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos colocar bem em cima do ponto. Ok? Tá? Ó. Uma correntinha. Uma cadenita. E ponemos bem em cima da lavareta. Ele pontou. Ok? Uma cadenita. Uma correntinha. E bem em cima do ponto. Tá? Vamos fazer essa carreira e outra. Ok? Pra ficar uma, duas, três. Ok? Trabalhando. Fiz as três carreiras. Uma, duas, três. Só com quadradinhos. Agora, nós vamos descer aqui. Tá? Ó. Uma correntinha. O ponto baixo. Vou fazer o ponto baixo no meio do ponto alto. E um na base. Ok? Ponto bajito. Um no meio do meio da lavareta. E outro na base. Ok? No meio do meio da lavareta. No meio do ponto alto. E na base. Tá? O ponto alto é esse aqui. Ok? E vamos fazer toda essa volta aqui atrás. Assim. Ok? Toda a volta em la espalda. Assim nomás. Com ponto bajito. Fiz toda a volta. Com pontos baixos. Toda a volta aqui atrás na espalda. E agora. Nós vamos colocar. Já com um ponto baixíssimo aqui. Com um ponto delissante. Subi três. E vamos colocar aqui no meio. Na primeira, ó. No primeiro espaço. Tá? No primeiro espaço. Que a gente vai colocar o ponto. Uma aqui. E o outro. Uma aqui. E o outro aqui. Ok? E nós vamos colocar dois em cada um. Duas varetas em cada espacito. Dois pontos em cada espaço. Ok? E trabalhar toda essa carreira assim. E aqui no final. A mesma coisa. A gente coloca um ponto aqui. E o outro aqui. E o outro aqui. Ok? Ó. E ficou assim. Tá? Vamos virar. Vou colocar um ponto aqui no primeiro espacinho. Ponto baixíssimo. E vamos subir um, dois, três. E vamos seguir de um em um agora. Seguindo o ponto. Tá? De uno a uno. Seguindo o ponto. Chegamos aqui no final. Ó. Esse aqui a gente faz no final. Tá? É no final. Hacemos esse. Ok? Tá? E viramos. Quando ele ponta o dedo de sante. Agora. Tá? Agora vamos vir no outro ponto. É no outro. E vamos já com ponto baixo. Subir um. Um. Dois. Três. E vamos seguir. Tá? Vamos colocar junto aqui. E vamos seguir. Fazendo de um em um. Tá? E tu te inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra receber notificações de novos vídeos. Suscríbete no canal. Ative o timbre. La sineta. La campanita. Dime se você está gostando. Curte. Ok? E. Lembrando que tem vídeos novos todas as semanas. Tá? E vídeos novos todas as semanas. E se querem ver mais roupa de munheca. É link na descrição. Se tu quiser ver mais roupa de boneca. O link está na descrição. E tem muita coisa no canal. Tá bom? E vai no Pinterest. No Pinterest tem muita coisa. Tá? Que tu não viu. Ok? Muita mesmo que eu fiz. E se tu consegue fazer só olhando. Porque tem muita coisa que eu faço. De muito tempo, né? Antes das videoaulas. Assim tu pode fazer. Tá bom? Ok? E eu te espero sempre. Tá? Fico tão feliz contigo aqui, né? Muito mesmo. Tá bom? Meu amigo. Minha amiga, né? Que me acompanha. Muito obrigada. Ok? Aqui eu vou fazer até o final. Tá? Ó. Ok? Ok? Vamos virar. Fazer com ponto baixíssimo agora aqui. Igual fizemos antes. Quando ele ponto delissante. E vamos ao outro. Com ponto baixo. Subimos um. Dois. Três. Eu coloco aqui junto. Vamos seguir. Ok? De um em um. Tá? De uno a uno. Terminei. Vamos virar. A mesma coisa. Ó. Vamos vir aqui. Com o ponto baixíssimo. E aqui vamos subir. Um, dois, três. E... Vamos fazer os dois pontos juntos. E seguir. Ok? Bem fácil, né? E tu não desanima. Tá bom? Com tudo que tá acontecendo. Confia em Deus. Entrega a tua vida na mão de Deus. Tá? Só ele sabe. De todas as coisas. E a gente não entende. Tá bom? E tu... Se tu acha que tu não é ninguém. Se tu acha que tu... Que tu tá... O que tu tá passando. Que Deus esqueceu de ti. Ele não te esqueceu não. Tá? Ele tá trabalhando a teu favor. Com certeza. Tá bom? Porque tu é um vencedor. Tu é uma vencedora. Tá? Com certeza. Tu nasceu, né? Tu tá aí. É porque tu é um vencedor. Porque tu é uma vencedora. Tá bom? Así que... Confia em Deus. No desanimes. No desanimes. Tu eres um vencedor. Uma vencedora. E se tu estás aqui. Se não assistes. É porque Deus te ama. E... Porque já eres um vencedor. Desde que nasiste. Ok? Desde que chegassem ao mundo. Desde que chegassem ao mundo. Tá bom? No desistas. No desanimes. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Tá? Virar. E seguir igual. Ok? Tá bom, gente linda? Ok? Jesus te ama. Tá? E eu também. Ok? Eu quero te ver sempre aqui. Sempre de cabeça erguida. Tá? Te olho no espelho. E tu vai ver... Eu quero que tu me digas, né? O que que tu viu lá no espelho depois, tá? A imagem que tu viu. É de um vencedor. É de uma vencedora. Tá bom? Así que mires no espejo. E depois dime. O que visteis no espejo? Tá? Ok? Tu visteis a imagem de uma pessoa vencedora. Ok? Aunque de repente tu estás sufriendo agora por alguma coisa. Alguma razão. Algo que te passou. Alguma... Algum dolor. Ok? Alguna enfermedade. Tá? Segue adelante. Não desanimes. Tá? Quero ver-te aqui comigo. Te rindo. Conversando. Passando as tardes. La noite. La madrugada. Ok? Yes, yes. Tá bom, gente linda? E tu... Se tu tá passando alguma dor. Algum sofrimento. Tá? Aconteceu alguma coisa na tua casa aí. Tá? Que tu tá muito triste. Entrega tua vida na mão de Deus. Como eu falei. Não desista nunca. Tá bom? Vamos virar aqui. E continuar. Fazendo do mesmo jeito. Sempre com ponto baixíssimo no começo. E depois, vamos seguir. Ok, gente linda? E é isso, tá? Eu quero te ver sempre aqui comigo. Tá? Isso aí vai passar. Vamos confiar que vai passar. E a gente vai seguir adiante. Tá bom? É muito bom ter a tua companhia. Muito bom mesmo. Tá? Vamos trabalhar assim. E aqui nós estamos na sétima carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Quantos pontos tem aqui? Quantos pontos tem aqui? Isso aqui tu vai me seguindo o que tu vai vendo. Tá bom? Tu vai experimentando a tua boneca também. Então, não tem muito a ver quantos pontos tem em cada carreira. Tu viu o jeito que eu diminui e vamos diminuir. Tá bom? As com água de ojo e te vai quedar super bien. Vamos virar. Fizemos sete aqui na oitava carreira. Na oitava, volta. Vamos fazer um aqui. E outro. Mais um. Vamos subir. Vamos subir dois. Agora. Dois nomás. E vamos tejer aqui. E tu que me mandas um mensaje sempre. Me deixas um comentário. Ok? Sinto a falta tuja quando não apareces. Tá? Assim que não te demores. Quero verte sempre aqui. E tu. Que me está escutando agora. Que me está vendo. Que chegaste agora no canal. Deja um comentário. Ok? E quero verte sempre aqui comigo. Tá? Aqui não vamos venir até o final. Tá? Então, nós não vamos fazer o final. Tá bom? Ó. Lembra, né? A gente vai só virar. E vamos fazer a mesma coisa. E aqui vamos fazer o ponto. Tá? E um, dois. Dois nomás. E sempre o ponto junto. Então, assim como te digo. Quero verte sempre aqui comigo. Tá? E... E isso aqui, tu puedes contar os pontos que te tem. Ok? Aqui, assim. Que te estou mostrando. Não está difícil. Ok? E faz como eu fiz. Como começamos a fazer. Ok? Que te vai quedar super bem. Tá? E tu que está começando também a tejer. E se... Se me dices Raquel está tejendo muito rápido. Bom... Esse... É... O que eu faço de tejido aqui não é para principiantes. Ok? É para quem já sabe tecer. Ó. Aqui vamos fazer até aqui. Não mais. É para quem já sabe tecer. Ok? Mas tu não desanimes. Siga e mira um vídeo que fiz para os principiantes. Tá? Olha um vídeo que eu fiz para os iniciantes. Tá bom? Para quem não sabe fazer esses pontos. Tá bom? Nessa carreira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na nona carreira, nós temos dois, quatro, seis, oito, nove pontos. Tá? Na nona carreira, nove varetas. Ela não vê na... Veltas, nove varetas. Ok? Agora aqui, nessa nona carreira, tá? Nós vamos começar a fazer com pontos baixos. Então, nós vamos fazer uma correntinha e descer a mesma coisa, tá? Opa! Um ponto no meio do ponto da vareta e um na base. Tá? Um na vareta e vamos vir para cá, ó. Ok? Tá? Ó. Uno no meio da vareta e um na sempre na base da ponta. Ou seja, na origem da carreira. Tá bom? Nós vamos fazer toda essa carreira assim, tá? Até aqui. Assim. Chegamos aqui, ó. Tem o ponto, né? Baixo que a gente fez aqui. Eu vou continuar daqui. O ponto baixo, tá? E fazer de um em um. Aqui já tem o ponto que a gente fez. O ponto baixo, né? E nós vamos continuar assim, fazendo toda essa volta. E aqui, fazer igual aqui. Ok? Tá? Chegamos aqui, fizemos toda a volta. Toda a espalda. Chegamos aqui no coelho. Então, vamos passar. Uno e dois. Vamos subir. Dois pontos. Colocar junto. Vamos fazer. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ó, agora nós vamos descer de novo. Tá? Vamos barrar. Então, vou fazer uma correntinha. Uma cadenita. E um ponto desliçante. Ok? Uma cadenita. Eu vou vir aqui no ponto que a gente começou, ó. E vou fazer o ponto desliçante outra vez. O ponto baixíssimo, tá? Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. Uma cadenita. Um ponto desliçante. Ok? E nós vamos fazer assim toda a volta. Tá? Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. E nós vamos fazer... E temos que fazer a casa pro botão. Tá bom? Que a gente já vai fazer. Tá? Então, vamos continuar de um em um, seguindo o ponto. Só assim. E eu fiz daqui. Tá? Descemos. Com uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá? Chegamos aqui na terceira, né? A carreira de quadradinhos. Tá? Fazer aqui o ponto. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos vindo do ladinho. E vamos pegar com ponto baixíssimo também. E vamos seguir com ponto baixíssimo. Tá? Com uma correntinha e um ponto baixíssimo. Tá bom? Uma cadenita e um ponto desliçante. Que aqui é pra um botão. Pra poner um botão aqui. Ok? E vamos seguir assim. Até aqui. Eu já tava chegando aqui, mas eu quero mostrar pra vocês. Né? Então, aqui nós vamos vir no meio do ponto. Com um ponto baixíssimo. Opa. Em meio de la vareta, com um ponto desliçante. Com um ponto baixíssimo. Mais um ponto. Uma correntinha. Vou vir aqui em cima. Com um ponto baixíssimo. Tá bom? Chegamos aqui. Nós vamos fazer... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze correntinhas. Doce cadenitas. Vamos vir no mesmo ponto. Em o mesmo. Com o ponto desliçante. Vamos seguir aqui com uma cadenita. Um ponto desliçante. Ok? Uma cadenita e um ponto desliçante. Igual antes, tá? Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Igual a gente tava fazendo. Ok? Chegamos aqui na ponta. Ó. Outra vez. Doze correntinhas. Ok? Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doce cadenitas. Vamos vir no mesmo. E é nele mesmo. Puxar com ponto baixíssimo. E aqui, vou fazer uma correntinha. E nós vamos cortar. Nós vamos colocar botões, ok? E tu não tá entendendo nada, né? Já vamos entender, ok? Como tá ficando? Vai aqui umas perulazinhas. Que nós vamos colocar aqui, nessa parte de quadradinhos. Ok? Vamos pegar aqui nos... Eu peguei uma agulha mais fininha. Um, vinte e cinco. Um, dantilho mais delicadito. Nós vamos pegar no ponto aqui atrás. É na vareta. E nós vamos fazer... Sai a invenção isso aqui, tá, gente? Um, dois. E vamos pegar uma perulazinha. Uma perlita. Ok? Tá? Um, dois. Doas cadenitas. E vamos na outra... No outro ponto, ó. Na outra vareta. E sempre tu escolhe uma perulazinha que tenha um furinho grandinho, tá? E o logito, ó. Um pouquinho grande. Ok? Quando vaza comprar a perlita. Elija... Uma perlita... Com o logito... Com o agulherito... Mais grande, tá? Com um buraquinho maior, tá? Com o furinho. Porque... Senão, não tem agulha que entra, às vezes, né? Ó... E não me perguntem o número de pérolas, tá, gente? Por aqui tu pode ter uma ideia, né? Do tamanho da pérola, né? Eu não sei. Já perguntei algumas lojas que vendem pérolas. E eles me disseram... As gurias mesmo lá não sabem me responder, né? Elas falam... Ah, tu escolhe o tamanho que tu quer. E... É a pérola, tá bom? Então, eu não sei número. Tá? Ó, sempre dois. Mas tu sempre escolhe uma que tu possa colocar uma agulha dentro. Tá? Essa agulha é 1,25. E a pérolazinha é uma pérola grande. Mas tem uma... Assim, uma pérolazinha maior, né? Não é tão pequenininha. Mas tem umas pérolazinhas... É... Maiores ainda, que tem um furinho muito pequenininho. Tá? E tá ficando assim, ó. Vamos fazer toda a volta assim, ok? Em cada pontinho. Você faz duas correntinhas e uma pérolazinha, tá bom? Ficou assim. Agora é só cortar. E colocar pra dentro, tá? E aqui nós temos 21 pérolazinhas, ok? Que são 21. Lembram que tem 21 espacinhos, tá? 21 pontinhas. Ok? 21 na perlitas. E o nosso vestido ficou assim, tá? Nossa mocinha ficou bem chique, né? Bem linda, tá bom? E se tu gostou, curte, te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações dos novos vídeos. Se tu gostou, suscríbete no canal, ative o timbre, la campanita, la sineta. E não te olvides de vídeos no Eu todas as semanas, tá? Vídeos novos todas as semanas. E mais roupa de boneca, é só clicar no link na descrição, olhar no canal que tem de tudo um pouco. Mais roupa de muñeca, link na descrição, não mirar no canal que é de todo um pouquinho. E minha página em Facebook, Pinterest e Instagram, Raquel Gaúcha Crochet em qualquer uma delas, tá? Muito obrigada pela tua companhia, muitas graças, Deus te bendiga, Deus te abençoe. E até pronto, até a próxima, tchau!